E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, eu tô muito de boa porque hoje, galera, eu vou aprontar. Mano, eu fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês que eu tava querendo colocar um escape esportivo na minha Porsche Panameira. Que no caso é esse carro aqui, né? Esse carrinho aqui que eu vou te falar, mano, tem um ronco animal, porém ele tá precisando aí, ó, de um escape esportivo, mano. Porque o ronco dele original, velho, eu não sei, tipo, é um ronco bonito, porém eu sinto assim que precisa ter aquele negócio assim mais agressivo. E após fazer esse vídeo, onde eu tava decidindo se eu colocaria ou não um escape na minha Porsche, eu liguei em algumas empresas que fazem escapamento lá em São Paulo. E eu tive a decisão, eu vou pra São Paulo aqui agora, mano, agora. Eu acabei de reservar um lugar pra gente ficar hospedado lá em São Paulo. Tipo, mano, vai ser um negócio assim, bate e volta. Se der certo, bem, se não der, eu vou ficar bravo, mas vai ter que dar certo, né? Que vai ser colocar um escape esportivo no meu carro. E como o Navarro já tava junto comigo, ajudando a tomar essa decisão, ele abraçou a causa e vai junto também. E a gente vai fazer uma armada aqui hoje. A gente vai fazer uma presepada, mano. Uma presepada das bravas, por sinal. O negócio vai ser o seguinte, mano. Rapaziada, a gente chamou o Pacheco pra ir junto. O Pacheco é um amigo nosso, né? Ele já apareceu aqui no canal antes. Acho que vocês talvez até lembrem de algum vídeo ou outro que ele apareceu. E ele, no momento, ele está namorando, tá ligado? E tipo assim, como ele tá namorando, acaba ficando mais difícil chamar os amigos pra ir junto, pra esse tipo de coisa. E aí foi que eu tive a seguinte ideia, mano. Vamos trollar ele? A gente vai trollar ele, galera. Eu chamei ele pra vir aqui em casa. Já, já ele tá vindo. E a gente chamou ele pra ir na cidade vizinha, aqui de Londrina, chamada Maringá. Pra buscar uma peça de moto, né? Pra buscar uma peça de moto. Só que ele não imagina que, tipo, o carro vai, vai virar, vai pra outro canto, né? Quando ele vê, a gente vai tá indo pra São Paulo. E ele não vai ter mais o que fazer. Pode ser que ele nem fique tão bravo, mas a mulher dele... Será que fica? Ah, imagina, levando o moleque pra São Paulo do nada. Então, mano... Pra pra mim. Mas assim, tá indo pra ver o negócio do escape, entendeu? Então, tipo assim... Mas a surpresa dele que vai ser a parte legal, né? Vai, vai. Falei pra ele que eu estava indo comprar uma peça pra XRE, que é a moto que eu tô fazendo a rifinha aí. Inclusive, já vai na descrição, compra seu número aí, ó. Dez reais. Ou essa XRE, ou vinte mil reais no Pix. Pessoa que ganhar, que escolhe. Então, já vai lá. Eu sei que, assim, eu vou esperar ele chegar. Ele chegando. A gente vai entrar no carro como se a gente estivesse indo pra Maringá normal. E no meio do caminho, na hora que ele notar que a gente tá indo pra outro lugar e não pra Maringá... Aí, eu vou filmando a cara dele pra vocês, pra vocês verem, mano. Vamos ver como que vai ser a reação dele. Eu ficaria bravo. Mano, eu ficaria puto, eu acho. Eu ficaria bravo? De Maringá pra São Paulo é uma longa distância. Não, porque ele falou assim, tipo... Olha, vai lá e já volta. É três horas, mas faz tudo que tem que fazer. Incluindo já a estrada, comprar a peça lá e voltar embora. Só que três horas, não chegou nem na entrada de São Paulo ainda. Não, na metade chegou. Mas três horas, eu vou te falar. Ele tá longe e ainda não chegou no destino, velho. Então, eu acho que ele vai ficar bravo. Segura as pontas, irmão. Só vamos. Ó, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos ligar o carro aqui. Antes da gente sair, né? Já vou esquentando aqui. Os motores. Vou ter que passar num posto. Encher o pneu. Que o carro tá acusando que tá com o pneu meio murcho. E é isso, moleque. Olha lá, falei pra vocês. Já acusou ali o pneu murcho. Então, vamos esperar ele chegar. Ele chegando aqui, a gente dá continuidade nisso aí. Olha ele aí. Ah, moleque. Mano. Rápido demais. Vé de céu. Você demora, hein, tio? Ô, filha, tem que ir rapidão, ó. Quero demorar. Mano, bora, bora, bora. Entrei e bora. Bora, bora, bora. Três horas. Três horas? Bora. É isso, mano. Tem que voltar até às seis, velho. Que eu tenho que sair com minha mina hoje. Vai lá. Na frente? Na frente? É, bora lá. Maringá é logo ali, mano. É, bora, né? É, bora, né? É, bora, né? Tem uma horinha do máximo daqui lá. Vai no cinema com a mulher hoje ainda? Tem que sair com ela pra comer, né, mano? Ver se... Nossa, três beizinho de namoro, né? Três beizinho de namoro. Olha. Esquece, filho. É, brinca. E sim, hein? Bom, vamos lá então. Mano, Maringá, tem que comprar uma peça pra XRE, velho. Que eu quero fazer um negócio no escape dela ali. E só uma loja lá em Maringá que tem essa peça pra vender. Você acredita que não tem aqui em Londrina, velho? Acha? Nenhuma loja aqui? Não tem, mano. Procurei tudo e não achei aqui em Londrina, mano. Que fit, hein? Bora lá então. Doideira, velho. Doideira, tá ligado? Aqui vamos, rapaziada. É isso, né? Ligar aqui que eu tô dando... E bora lá, moleque. Você não andou comigo aqui ainda, né? Aqui não, mano. Essa é a primeira vez, hein, cara? Curtiu? Da hora, mano. O que você achou? Interninha Caramelo. Eu lembro sempre que eu queria comprar uma Panameira, viado. Ah, mano, eu curto, hein, velho. Desde a época do Corvette. Panameira, mano, você é nervosa, né? Tipo, ó. O bolo e o pão. Interno aqui, deixa eu ter que passar no posto, ó. Tá vendo que tá pitando ali? O pneu tá meio murcho, mano. Dá uma calibradinha. É, então. Mas eu acho que, tipo, olhando ali por fora não tá baixo nem nada estranho, né? É, bom dar bastante pra calibrar, né? É, pra calibrar e dar uma abastecida também. Vamos embora, né? Porque só meio tanque ali, ó. Eu não sei se talvez chega... Dá pra chegar em Maringá, assim, de boa. É, né? É quantos quilômetros daqui lá? Dá uns 100, 100. 100? 10, por aí. Ah, acho que dá até menos, né? Talvez. É, né? Mas uma média de uns 100 quilômetros. Dá uma horinha de viagem daqui lá. É, por aí. Bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte, então. Vamos sair daqui de casa. Partiu pra Maringá. E é isso, mano. Vamos que vamos. O bagulho vai ser doido hoje, hein? Ah, vai, hein? Vocês vão ver. Pai do céu, tô com fome. Aproveitar essa parada no posto aí e bater um rango ali. Bater um rango? Ah, levar, é rápido. É uma hora de viagem. Você vai morrer daqui lá, não. Lá em Maringá você come. Tem uma hora, rapaz. Meia hora, né? Tá lá. É, dependendo do pé do maiquinho. É, porque ele tá com fome, na larica, né? É. Você aí se falou uma verdade. Ô, viado. Maringá fica pro outro lado, não? Não, mano. Aqui, né? Tá indo pro lado de Cornelio e Procopio, viado. Não, viado. Você tá louco, mano. Ô, não sou desista, não, filho. Ué, mano? Aqui em Lipporã, Maringá fica lá pro lado também. Será, mano? Pega o retorno aí. Será, mano? Pera aí, tipo, vendo o negócio lá aqui, cara. Vou filmar isso, né? Tá indo pro lado errado? Não, cara, porra. Hã? Ainda, bora. O cara só tem a andar em Londrina. Ô, Nambá. Só tem a pegar a estadinha. Tá indo certo, mano? Eu acho que tá certo. Tá certo, mano. Não tá, viado. Não, tô com o GPS desligado, mano. Por isso, será? Aqui, né? Vai chegar em Lipporã aqui já. Hã? Não, mas tá indo certo, doido. Vai lá. Vai que conheça essa região aqui na palma das mãos. Ô, louco. Ai, do céu. Quero ser mais que eu. Viado, é pra cá mesmo, mano. Pelo aqui, ó. Você tá viajando, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá indo pra Lipporã, filho. Tem que voltar. Ah, mano. Lá pra Cambé, Holândia. E aí? E agora? Pega o retorninho aqui, ó. Ah, eu vou reto, viado. Ah, vai reto. Não, viado. É um retorno. É um retorno aí. Não, vou seguir, mano. É um retorno aí, ó. Agora eu tô retorno lá pra frente só. É muito longe? Não tô. Vai dar uns 3km, hein? Vai dar uns 3km, retorno aí. Ah, Lava. Conta pra ele, né? Ele tá indo. Então, Pacheco, eu tenho uma notícia pra dar pra você aqui, irmão. Você não tá sabendo, mas não vai pra Maringá, não, professor. Mas como assim? Fiz que a pessoa vai pra Maringá pegar a pestação, né? Isso aí, né? Fala pra ele, vai. Fala pra ele, fala pra ele. O negócio é o seguinte, Pacheco. Nós tá indo pro estado de São Paulo, pai. Você vai junto com nós. Esquece, moleque. Esquece. Ah, ele tá brincando, filho. É, né? Não tô brincando. Tá bom. Então, mano, se nós chamássemos pra ir pra São Paulo com nós, você não ia aceitar? Ele falou, mano, vamos falar que é pra Maringá aqui, daí ele vai. Tá brincando. Afasta a questão, né, por favor? É verdade, mano. É verdade, mano. Sério, mano? Próxima parada é São Paulo, mano. Tipo assim, eu liguei em umas empresas lá e tem um escape no carro. Peça pra XR pra quê? XR é zero, filho. Relaxa, o hotelzinho tá reservado. É, tá tudo certo. É, velho, velho, hotelzinho, os caralho. Eu balei minha namorada lá, velho. Ah, mas tem que ser da ciência aí, irmão. Ah, dá uma ligada pra ela aí. Não, vai vender se não, velho, é mesmo. Só se não. Mano, não tem mais o que fazer, tio. Você pular do carro e movimenta aí. É, sei lá. Sei lá. Pera, velho. Ela vai entender. Faz, mano. Fica tranquilo. Com ela, ela vai entender. É, com certeza. Ó, as coisas não é assim não, cara. Eu namoro. É dois dias só. É sério, viado. Vai volta amanhã, mano. Ou não, mano. Avisar ela, mano. Ou nem avisa, tio. Pra que avisar? Tá trabalhando agora, mano. Sai só quatro horas. Tá trabalhando, tá suado. É, com a gente ia sair seis e pouquinho, viado. Sete horas. Mano, mas ó, tá fazendo o seguinte? Não vou voltar, não, Pacheco. Que ideia, mano. Fala sério, viado. Sério, mano. Tô falando sério. Não, tá doido? Vou deixar você na estrada. Se acontece alguma coisa com você, mano. Tá mais fácil eu te levar junto comigo, tá ligado? É, com a gente você tá seguro. É, mano. Quando eu paro de soeira, você mancada mesmo, vai. Tá com a gente, tá sem, mano. A gente vai chegar com a gente. É, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou tocar uma marcha aqui, sabe? Se fosse ele, daqui a pouco eu ligava pra sua namorada, entendeu? As coisas não é assim não, velho. Liga pra sua namorada, fala, ó, amor. O Mike, pode botar a culpa em mim. Eu deixo. E aí, né, meu, que ela fala, tá ligado? Vou acelerando aqui, rapaziada. Isso aí, não, para de soeira, mano. Vai, retorna aí, ó, retorna aí, velho. Deixa o retorno pra lá, tio. Vamos que vamos, vamos que vamos. Fica lá em São Paulo, né, retorna. É, lá na vó. É, querendo voltar pra trás, mano. A vida é pra ser de vida, tá louco lá, né? Já andou 18km aqui já, tipo, vou voltar. Eu tinha que nos avisar ela antes de sair, mano. Se não avisar ela antes de sair, mano. Se não avisar ela antes de boa, ela é suave, ela não embaça, não. Então, se você falar pra ela no meio do caminho, é? Mano, joga a culpa no Mike, fala assim, o Mike. Não, não vem querer me culpar também assim tão fácil, mano. Você acabou de fazer com a gente culpar. Agora já não pode mais. Tá, então. Dá um jeito aí, pô. Dá um jeito aí, tá ligado? Ô, louco. Você não é com esse pai que zola meus amigos, não, velho. Ô, louco, tio. Relaxa, ó. Ele é de boa, mano. Não vai ficar brava. É, ele é de boa, mas só avisar o antes. Não vai ficar brava, mano. Já é de boa, só avisar o antes, tá ligado? Um dia antes, pá. Não, se eu tô no meio do caminho, já avisar o meu bagulho. Só se dá um salve nela e já era, mano. Você vai falar com ela, então. Já é, antes de chegar em cima. Ai, rapaziada. Olha eu causando intriga aqui no relacionamento do meu amigo, mano. Ó, rapaziada, é o seguinte, mano. Vou indo, rapaziada. Eu não vou retornar, né? Como é só uma noite, dá pra dormir com a roupa do corpo, entendeu? Escova de dente ou pôr por uma pra você na farmácia. É, trouxe umas roupas a mais aqui, igual que a gente tem preso, Pacheco. Mas não vai servir, não. A barriguinha do Pacheco vai dar sujo. Vai pegar a roupa do Mike. É, aí vai sobrar, né, mano? Ai, rapaziada. Eu vou acelerando aqui, mano. Pra São Paulo. Pra São Paulo, Pacheco. E, mano, se ele tiver coragem de ligar ali, eu vou filmar, tá ligado? Posso filmar, tá ligado? Sim, na prata, na prata. Ai, rapaziada. Bora que bora. Vamos meter mágica aqui no negócio, né, mano? Fazer o quê, né, mano? Já foi raptado e é isso, mano. Ó, eu deixei dirigindo um pedaço. Se você prometer que não vai dar meia volta na hora que você pegar a boléia. Não vai confiar muito não, hein? Eu confio, né, dirigindo. Até pensei em falar assim, vai dirigindo daqui já. Mas daí, tipo assim, ele ia voltar. Olha, outro retorno, Pacheco. Quer voltar? Claro que eu quero voltar, mano. Não. Tem outro na frente ali, depois de eu voltar. Não. Não. Ó, droga. Aí você tá me levando pra São Paulo. Tá fazendo graça, mano. Tanto sério, né? Ai, rapaziada. Você é louco, mano. Agora são 3 e 6. O seu radar de namorada vai apitar daqui 3 horas, então. Relaxa. O radar da namorada vai apitar forte. Tá forte. Oh, yes. Você é louco. Deixa o like, hein, rapaziada. Esse vídeo merece um like, hein? Esse merece um like mesmo. Esse merece um like, mano. Você é doido. Ô, cara, até dormiu, mano. E você ainda tá falando pra mim, pra eu voltar, mano. Não tá tão longe assim, cara. É o do rodor em 200 km, dá pra voltar e ir embora ainda. Não vai ligar pra manhã, não? Tá com medo? Ainda não, tá cedo. Você não falou nada pra ela. Vai sair daqui a pouco. E você é o culpado, hein? Eu tô até vendo que vai arrumar dor de cabeça, hein? Cara, eu não vou nem falar pra você, não. Mas não, de que tu aí tá, velho. Aí ali, posto de gasolina ali, faltando letra. Hã? Andirá, eu acho. Não, tu tá gostando. O posto... Eu tô com graça com você, não, cara. Hã? Eu tô com graça com você, não. Ah, para. Tá mó legal aqui, ó. Olha o Navarro lá, com a boca aberta. É ganhada a boca dele. Dá pra enfiar uma... Uma embalagem de passatempo na boca dele ali. Tu passa, hein? Mas se eu ficar solteiro, mano, eu vou ficar puto sem... Não vai ficar solteiro, não, mano. Eu acho que... É só fazer o seguinte, mano. A partir do momento que você avisar ela, videochamada, até voltar pra Londrina. Pronto. Tá resolvido, filho. E o Navarro ali, ó. Me chamar, ele ganha a boca pra dormir, né? Como que pode? Bagulho louco. Ah, o cara tá se preocupado, né? Não tem nada se preocupado. Olha, eu aqui tô com o cu na mão. Acho, mano. Eu tô um cara de confiança, entendeu? O que importa é a confiança. E ajudar os amigos, entendeu? Você vai quebrar, mano. Uma pra mim, mano. Porque o Navarro... Viajar com o Navarro é triste. Eu sei lá, sabe por quê? Primeiro que ele dorme com a boca reganha daquele jeito ali. É feio de ver. E outra. Se precisar do Navarro pra dirigir, ele não sabe dar uma seta. Eu não sei como que ele tem carteira. Colou com o Navarro. Não sabe dar uma seta. Procede isso aí? Outro dia ele pegou... Eu fui buscar a caminhonete no Navarro Rápido. E eu falei, o Navarro... Não, fui buscar o Porsche, né? Fui com a caminhonete. Aí ele... Daí ele precisava trazer a caminhonete, né? Mano, ele falou assim... Tá, mas... Eu só sei andar em linha reta. Mentira. E a caminhonete... E a caminhonete automática, mano. Vai, vem suave. Ô, Navarro. Mano, ele quase bateu no meu carro. Tinha que se fosse voltar a Porsche na minha... Quase bateu na Porsche numa rotatória lá. Tá na confiança. Você tá dormindo aí. Agora até acordou. O Pacheco aqui resmungando, mandando voltar, mano. Ah, Pacheco. Não vai voltar nada não, tá? Ô, parceiro. Olha bem na minha lata. Olha a menina gata que eu tenho, irmão. Você acha que eu vou arrumar outra daquela na minha vida? Nem fudendo. Você falou a verdade, mas... É, milagre acontece, né, mano? E não acontece também. É só uma vez, só na vida. Não, mas ela gosta mesmo de você. Ela não vai ficar brava por causa disso aí, não, mano. Ela vai entender. Agora, se ela não gostar... Aí ferrou, viu? Porque ela pode postar daí no Insta dela. Qual a boa hoje? É, aí você já... Meu namorado viajou. Vai, fez. Pode levar embora na hora. Oi, rapaziada. Você não quer dirigir um pouco, não? Tô bolado. Se eu dirigir, eu vou voltar embora. Não. Você sabe. Aí eu peguei e desligo pela chave. Não sei, deve dar pra fazer alguma coisa. Dá, sim. Se quiser a Navarra dirige aí, fica só. É, sai linha reta, né? Sai linha reta. Chegando a curva é reto. É, inclusive subiu um canteiro desse aí, ó. Mano, a gente já tá bonito hoje, hein, rapaziada. Isso é bacana pra pegar estrada. Na hora que a gente estiver em São Paulo, no estado de São Paulo, aí eu passo a bolé pro Pacheco um pouco. E se ele inventar, de querer voltar pra trás, mas ainda vai ter que armar alguma coisa aqui pra ele aqui. Tá um tapa na cabeça dele. Tô louco na barra, mas você tá brabo, hein, cara. Tá louco voltar agora, mas... Poxa, mas por onde que entra aqui agora nesse pedágio aqui? Não tem mais pedágio. É, mas em São Paulo vai ter. Pedágio não tem mais no Paraná. Por enquanto, parece que rolou um bagulho de uma licitação, não sei. E os pedágio estão proibidos de funcionar, né? Não, sem licitação. Ah, bem feito. Tem um pedágio na Jataizinho. Mais caro no mundo. 28 reais, 30 reais. Mas como que fica o pessoal que trabalha em Londrina, mano? Tipo, porque lá é uma cidade bem menor que Londrina. Sei lá, tem quantos mil habitantes de Jataizinho? Jataizinho, sei lá. Não chega... Não chega a 10 mil, eu acho. Será? Acho que não chega. Não, deve ter um pouco mais. Guaravera que tinha isso, né? Ah, então deve ter uns 30 mil. Mas o meu cita de gente, rapaziada, que trabalha em Londrina, sabe? Que tem que passar por lá. Pessoal, os caras estavam pagando 58 reais de pedágio por dia. Mano, um trabalhador, tipo... Às vezes nem ganha isso por dia, sabe? Pra passar lá, tipo, ida e volta, mano. Nada a ver isso aí, rapaziada. Essa retinha aqui tá me dando a vontade de acelerar? Tem essa reta, mano? Nossa senhora, mano. Não, quero que o carro não gaste muito. Pelo amor de Deus. Senão, o que vai fazer 4 por litro? Vou no embalo aqui, ó. Só não vou desligar, porque não tem como. Senão colocava desligado aqui, neutro e tudo mais. Rapaziada, ó. O negócio é o seguinte. Eu fiz aqui um acordo com o Pacheco. Ele tá bravo, porque a mulher dele tá brigando com ele aqui. Fiz o casal brigar, rapaziada. Sério. E, tipo, mano, ela já mandou um áudio ali pra ele. Umas 4, 5 vezes e apagou o áudio. Tá ligado? Tipo... Já mandou e cancelou. Mandou cancelou. Ó, ela entrou num acordo aqui. Paguei uma coxinha pra você. Né? A coxinha mais cara do mundo. Rapaz. Eu nunca vi isso. 15 reais uma coxinha. Pela dor de cabeça que eu vou ter, você tem que dar um carro. Ô, louco. É isso. Uma coxinha é nada, irmão. Se você quiser, eu posso te dar um carro financiado pra você pagar. Pela confiança, eu tiro e você vai pagando. Mas, ó, o negócio é o seguinte, mano. Tá comprado. Foi comprado aí com a coxinha. Você tá ligado, né? Então, você não pode voltar pra trás. E se voltar pra trás, eu pego e desligo ali a chave ali, ó. Não sei o que nem que pode acontecer. Eu vou te dar um papão aqui também, ó. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte, mano. Se der tempo da gente conseguir ver esse áudio aí ainda hoje, né? Porque ela manda e apaga. Ela manda e apaga. Mano, ela deve estar te escrachando nesse áudio. Aí, eu mostro pra vocês, rapaziada. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou comer aqui minha coxinha de mil reais. Coxinha. Isso aí é mil, irmão. É? Aí, tá vendo? É que é um sinal com a cor desse que tá tudo certo, né? É. Vamos ver se a coxinha é pouco. Ó, e você ainda vai dirigindo a Porsche, né, mano? Tem dinheiro. Né? Essa aí é pra pouco. É um vinho, né? É, tipo, vai dirigindo que o pai tá cansado, entendeu? E, ó, não tá nem fazendo barulho, não. O negócio, mano. Eita, pega. Eu tô nem pegou. Eu sei que, assim, se ela mandar ali escachando, rapaziada, a gente tenta ouvir. Se não, vou fazer o seguinte. Encerra esse vídeo por aqui. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com o Pacheco, né? Se, caso não der tempo de eu voltar aqui pra mostrar pra vocês, a gente pode fazer aí em um outro vídeo, caso ele queira mostrar o que ela mandou pra gente ali, o que ela mandou pra ele, né? Pra gente, não, né? Quem tem namorado é ele. Então, ele que lute, ele que se vire. E é isso, mano. Detalhe, dentro do colchão que eu comprei aqui. Eu não tenho maturidade, rapaziada. Eu comprei um boneco que pula. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Olha isso aqui, rapaziada. Isso aqui, mano, eu tive um, mano. Faz muito tempo, tá ligado? Ó. Ui! Ui! Ah, mano, eu não tenho maturidade. Eu vejo essas coisas. Mano, olha isso. Isso aqui é um acrobata, Navarro. Se ela mandar uma resposta ali pra ele, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Se não, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Participa da refinha lá, da XRE e do iPhone 12 Pro Max também, que tá rolando aqui na descrição desse vídeo. O iPhone 12 Pro Max é igual esse, que a gente tá filmando esse vídeo aqui agora. Ou você pode escolher aí também R$7 mil no Pix. Beleza, galera? Bom, é isso. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e boa sorte, meu amigo, com sua namorada, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.